Gente, me ajuda a descobrir que personagem é esse aqui. A senhora acha que é qual? Eu acho que é aquele... O meu nome dele, ó. É... Felipe Neto, ó. Os cabelinhos dele aqui, ó. Tudo pronto? E aí, galerinha? Vai ter um quadro novo. Eu recebo muito vídeo no Zap Zap. Eu ainda não abri nenhum. Eu deixei pra abrir pra vocês assistirem comigo. É o Zap Zap da Irene. É um novo quadro. Se inscreva antes de assistir. Se inscreva no canal. Dona Irene Oficial. Não, aí é o Instagram, mano. Catuca no gostei. E ativa o sininho. Vamos pro vídeo. Eu já vi cachorro que não gosta de tomar banho. Mas de se enxugar, nunca tinha visto, não. Vamos assistir. Filhinho, põe nisso. Você acabou de tomar banho. Vamos pegar o bão. Você acabou de tomar banho. Com sopinha. Ai, ai. Ai, não deu bão. O céu. Eita. Ai, ai, ai. Deixa eu secar você com o fanguinho. Deixa eu secar sua barriguinha. Gente, sabe por que é? Porque o cachorro, ele nunca é enxugado com a toalha. Tem que ser com... No ar, no ventilador, alguma coisa. Mas com a toalha, ele fica zangado. Não sabe nem cuidar do cachorro. Eita, derrubou o ovo. Eita. E o cachorro é bem pequenininho. Ele agora tá... Não dá toalha o ovo. De jeitinho. Tá vendo, gente? Eita, eita. Faça raiva o bichinho, não. O animal, ele morre de raiva também. Quer acabar, não vai tomar banho vocês. Se enxugado, deixa o cachorro em paz. Vamos lá, gente. Agora esse é de funk. Vocês merecem assistir o funkzinho, né, gente? Da cá. Também precisava derrubar o menino. Ela queria dançar o funk sozinho. Você viu, gente? Aí pegou o dedo, tirou o bichinho. Pestada. E aí? Aham. Fala, a mão no pé do ouvido do menino. Doeu mais. Diga aí. Cá, 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 cá. Bicho. Ai. Não, horroroso. Esse eu não gostei, não. Bicho, esse daqui eu acho que eu vou gostar, gente. Nós vamos gostar. Na próxima tem aquele negócio pra desrescistar. Vamos ver. Esse é bom tanto pra assistir quanto pra dançar. Mas os caras não entendem o vídeo, não. Não. Ah, porra, assista só a igreja agora. Sim, mas hoje os jovens gostam dessas coisas. Não gostam, não? Esse... Não, tira esse vídeo. Agora que caiu a ficha, sabe? Agora que caiu a ficha, gente. E eu rio. Pra que é isso? Me mandaram aqui um vídeo de um cara vendendo negócio na filha. Não sei o que é. Olha a bosta. Pode fazer sua brincadeira. A bosta? Oxe, estão vendendo até a bosta agora. A partir de cinco real. Olha a bosta. É outro real o tolete. O cocô infantil é cinco. Bosta dura. A partir de cinco real o tolete. Gente, pelo amor de Deus. Olha a bosta. Cinco real o tolete. E tem até infantil. É da bosta. Pra fazer a sua brincadeira. Como é que pode? A pessoa brincava com bosta. Estão brincando até com bosta. Eu estou falando. Vai no palco. Vai no palco. Essa menina tem as pernas. Não parece as pernas de Ana Ritma. Caiu a amostrada. Ela quando ela queria se exibir. Aí caiu. Não foi, gente? Vamos para um vídeo agora de oração. Assista comigo. Senhor, que seja sempre que pegue a sua vontade em nossas vidas. Até eu disse. Viva um susto. Misericórdia. Misericórdia. Não, vamos de novo. Eu gostei disso. Tomara que não me pegue de surpresa. Eu vou cair também. Que seja sempre que pegue a sua vontade em nossas vidas. Meu Deus. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Sabe o que foi, gente? Porque tem gente que tem um olho tão ruim que não precisa falar nada. Só em olhar assim já. Gente, está aí o zap zap da Irene. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal. Catuca no gostei. O meu número é 996... O quê? E se quiser mandar um vídeo, fale comigo no estragão. Eita, acertei. Beijo e fui. Se eu não acertei, vocês acertam aí. Uhul!